E a Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba, que mantém o Hospital Universitário Evangélico, anunciou a demissão de 250 funcionários da área administrativa da instituição em um comunicado emitido nesta sexta-feira. A decisão, segundo nota, vai acarretar na redução de aproximadamente R$ 1,1 milhão mensais. Ainda de acordo com a instituição, as demissões não devem afetar o atendimento aos pacientes. O hospital passa por uma grave crise financeira há meses. Na última terça-feira, o pronto-socorro do local fechou e a entrada das ambulâncias foi bloqueada. A reabertura aconteceu nesta sexta. E a programação do Natal Solidário em Araucária teve início ontem à noite, com o terço na Capela Nossa Senhora das Graças, seguida de Carreata e Missa Campal, no Costeira, presidida pelo padre Jorge Sampaio, do Santuário de Aparecida. Olha, meu irmão, estou me sentindo muito feliz de estar aqui em Araucária, mais uma vez, celebrando a abertura do 16º Natal Solidário. Um momento de graça, de louvar a Mãe de Deus, que nos trouxe Jesus, o Salvador da humanidade. É a segunda vez que o padre vem até Araucária? Eu já estive aqui em Araucária muitas vezes. É a segunda que eu tenho a graça de presidir a abertura do Natal Solidário. E como o senhor avalia esta iniciativa da comunidade, Vicentino? Olha, é uma iniciativa muito grandiosa, porque Deus nos convida a transformarmos a realidade do mundo, muitas vezes marcada pelo medo, pela dor, pela violência. E a ação desses amigos de fazer um presépio, e a partir desse presépio, motivar as pessoas a contemplar o amor de Deus e ajudar aqueles mais carentes, é uma grande graça diante daquilo que Deus quer de cada cristão comprometido. E logo após a Missa Campal, aconteceu a inauguração do presépio do Costeira, que contou com o trabalho de 200 voluntários. Ao chegar ao presépio, os visitantes se encantam com a beleza das luzes e dos cenários que, além de celebrar o nascimento de Jesus, também chamam a atenção para os problemas sociais contemporâneos. A visitação é gratuita, mas quem quiser pode colaborar doando alimentos não perecíveis ou brinquedos. Em 2013, foram arrecadadas 4 toneladas de alimentos, 13 mil peças de roupas e quase 3 mil brinquedos. Os donativos foram repassados para famílias carentes de Araucária, através do trabalho voluntário da Sociedade São Vicente de Paulo. O presépio está aberto diariamente até a véspera do Natal, das 8 às 10 da noite, na rua Bernardino Lemos, 272, no Costeira. E a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná homologou, nesta sexta-feira, reajuste médio de 4,88% nas tarifas das rodovias concessionadas do Anel de Integração. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem, ou DER, do Paraná, a correção ficou abaixo da inflação acumulada nos últimos 12 meses. Porém, para o litoral do Paraná, o reajuste ficou em 9,08%, valor acima da inflação. A nova tabela de preços começa a vigorar no próximo dia 1º de dezembro. Nos postos de pedágio da Lapa, na rodovia do Xisto, a tarifa vai custar R$ 9,70. Em Balsanova, na BR-277, para o interior, R$ 7,10. Em Palmeira, na BR-277, para o interior, R$ 10,10. E em São José dos Pinhais, na BR-277, para o litoral, R$ 16,80. Veja a seguir. Moradores de Araucária reclamam do abandono da Praça Gabriel Basso no Jardim Planalto. Moradores de Araucária reclamam do abandono da praça Gabriel Basso no Jardim Planalto. Moradores de Araucária reclamam do abandono da praça Gabriel Basso no Jardim Planalto.